Organizações de todos os tipos começam muitas vezes como um coletivo, mas o que significa ser um coletivo? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdo exclusivo, torne-se membro do canal. Ao pé da letra, o substantivo coletivo é um substantivo comum que mesmo no singular indica um agrupamento, multiplicidade de seres de uma mesma espécie. Um substantivo coletivo designa gramaticalmente um conjunto de objetos da mesma espécie. Assim, um coletivo de lobos recebe a denominação de Alcateia. Mas na sociedade humana, o que vem a ser um coletivo de indivíduos? São coletivos, o agrupamento de indivíduos, pessoas que comungam do mesmo ideal ou lutam pela mesma causa. Os meninos do hip-hop se juntam em torno da causa hip-hop para defender o direito de realizar sua arte em sua comunidade ou onde puderem ir. Um coletivo de fé pode juntar pessoas que comunguem do mesmo rito religioso. E todos esses coletivos são só reunião de pessoas que juntas estão lutando por aquilo que acreditam. Assim, temos coletivos culturais que lutam pela cultura da música, da dança, da poesia, das artes, do cinema. Mas o que faz um coletivo ir adiante, tanto no reconhecimento como na efetivação das suas ações, é quando eles, de alguma forma, conseguem atingir não só a mídia local, regional ou nacional, mas quando a sua ação de luta pode, de fato, ser implementada. Coletivos podem interferir em políticas públicas quando, de forma organizada, se reúnem, debatem, estudam e propõem aos gestores públicos novas ações de melhoria, atendendo a sua comunidade ou programas públicos específicos. Uma comunidade de enfermeiros pode propor aos gestores públicos em sua cidade que aconteçam campanhas regulares de prevenção de DSTs. Claro, não basta propor e sair correndo. É preciso entender como funcionam as políticas públicas, neste caso, para a saúde, para que a proposta não caia no vazio. O gestor público recebe o coletivo, ouve, tira foto para o jornal local e depois nada acontece. O coletivo é, em essência, um grupo de pessoas lutando pelo que acreditam ser melhor para a sua existência e para a sua comunidade. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação. Isso ajuda a gente a saber o que precisamos melhorar e que informação é mais relevante para você. A gente se vê!